Sinto que a glória de Deus inundou este lugar Se você também sente, comece agora a glorificar Ouço línguas estranhas e posso sentir A presença do mestre que está passando aqui perto de mim Ele brilha como a luz Seu olhar destrói muralhas O seu nome é Jesus O homem das mãos perfuradas É o todo poderoso, coluna de fogo Uma nuvem de glória, vejo aqui descer Feito labaredo, frente glorifica Parece que vai explodir de poder Leão de Judá, o Deus do Reno Receba, irmão, esse toque de fogo Para incendiar o inimigo Agora não há quem resista Receba a vitória Olha ele aí, receba, irmão Olha ele aí, o dono dá um som Está chovendo fogo neste lugar Abre a boca e comece a glorificar Olha ele aí, receba, irmão Olha ele aí, o dono dá um som Está chovendo fogo neste lugar Abre a boca e comece a glorificar Está descendo a unção Vem nadando na unção Você vai se encher Quando o varão de fogo tocar E você está descendo a unção Vem nadando na unção Você vai se encher Quando o varão de fogo tocar E você É todo poderoso Coluna de fogo Uma nuvem de glória Vejo aqui descer Feito na parede O crente glorifica Parece que vai explodir de poder Leão de Judá O Deus do renovo Receba, irmão Esse toque de fogo Pra incendiar o inimigo Agora não há quem resista Receba a vitória Olha ele aí, receba, irmão Olha ele aí, o dono dá um som Está chovendo fogo neste lugar Abre a boca e comece a glorificar Olha ele aí, receba, irmão Olha ele aí, o dono dá um som Está chovendo fogo neste lugar Abra a boca e comece a glorificar Olha ele aí, receba irmão Olha ele aí, o nome da unção Está chovendo fogo, deixa o lugar Abra a boca e comece a glorificar Está descendo a unção Vem nadando na unção Você vai se encher Quando o barão de fogo tocar E você está descendo a unção Vem nadando na unção Você vai se encher Quando o barão de fogo tocar em você